Mas vai chover nesse período, hoje à tarde, hoje à noite, amanhã, sexta-feira, que o pessoal já começa a viajar? Pois é, Ricardo, sexta-feira de amanhã, sexta-feira de carnaval. E as pessoas já querem saber se vai ter chuva ou não. Olha, Ricardo, hoje à tarde o sol predomina em todo o estado de Sergipe e eu venho acompanhando lá de casa, em recuperação, acompanhando toda a previsão do tempo. E amanhã, Ricardo, tem sim uma previsão de chuva leve, principalmente nas regiões do Baixo São Francisco, Centro-Sul e Sul do estado. Também no Alto Sertão, à tarde, deve ter uma chuva. O dia começa com sol, entre nuvens, entre poucas nuvens, mas à tarde deve ter uma chuva leve, sim, em toda a faixa litorânea também do estado. Ou seja, aqui na capital pode ter uma chuva de leve, isso na sexta-feira. Mas no final de semana o sol deve aparecer para reinar e trazer aí aos foliões muito calor, por sinal, viu, Ricardo? A gente traz detalhes, claro, mais detalhes no Jornal do Estado, hoje à noite com o Gilvan Fontes e também amanhã para detalhar como é que vai ser o sábado e o domingo, viu? Obrigado, Samara. Sempre no carnaval tem uma chuvinha realmente para aliviar o calor, né? Com certeza, isso é bom, não é? Faz parte da folia de quem está lá curtindo uma chuvinha, faz parte, sim. E amanhã tem, sim, essa previsão de maior nebulosidade. Esse calorão de hoje, ó, indicando já aí que vem chuva. E aquela chuva isolada, viu? Chove em um local, não chove no outro. A gente, às vezes, vê o solzão e depois a chuva, mas está aí a previsão do tempo, viu, Ricardo?